Assim como muitos seres humanos têm problemas do cotidiano e desenvolvem sintomas de estresse, os animais também podem ter isso, mas demonstram de formas diferentes. Ao contrário de nós, que podemos falar e expressar de várias maneiras a rábia e a tristeza, um cachorro estressado sinaliza isso por muitos meios, nem sempre muito óbvios. O cão que mais ataca, que já foi feito o registro, é o cocker, o cocker dourado, que é um cão de médio porte, de médio para pequeno porte, e o pincher, que é um cão muito valente. Então, quando se fala de cão de guarda, já vem a parada de periculosidade dele com o proprietário. Não é bem assim, tudo vai do tutor, que vai estar adestrando esse animal para ter esse convívio, para poder cuidar da casa. E lembrando também que alguns fatores de caráter genético, como o estresse avançado, o fato do cão atacar o dono, isso é tudo de caráter genético. Então, vai desde a escolha da raça até a escolha do filhote no meio da ninhada. Tudo isso você tem que colocar em questão na escolha do cão. De grande, até mesmo às vezes de médio porte, eles necessitam de um espaço para que eles possam estar fazendo a sua atividade. As pessoas têm que ter um certo cuidado com o piso onde é que você vai criar ele, a alimentação dele, e sem contar que o animal desse precisa estar tendo um gasto energético, até mesmo para não ter um estresse. Lógico que a maioria dos cães de grande porte que atacam os donos, você pode ver que as pessoas criam ele em um espaço limitado, às vezes de dois por dois, três por três, e não dá certo isso aí, né? Às vezes o animal acaba atacando mais pelo estresse do que por ele ser um cão de grande porte. Tudo vai da criação que você for fazer com o animal, lembrando que os animais, eles têm que ter adestramento, então é sempre bom procurar um profissional na área que possa adestrar e melhorar a sua conduta como um cão. Uma dica básica, que eu sempre falo para todo mundo que vem comprar cães comigo, né? Eu sou criador, tenho mais de 105 cães, crio 19 raças, dentro dessas raças tem cães que são do grupo de guarda, aquela brincadeira de chacoalhar a cabeça, onde você ocasiona um estresse no animal, o filhotinho, né? Ele vai e te morde, ali você cria uma disputa, né? Quando o animal te morde e você fala o ar, ele percebe também que tem um certo domínio em você. Então sim, tem alguns tratos que você tem que estar fazendo desde cedo para ele te considerar o líder da matilha, e não ele o líder da matilha da casa. Às vezes alguns sintomas passam despercebidos, e a mudança de comportamento mais ainda. Isso costuma ser ainda mais enfático com pessoas que passam muito tempo fora de casa, e não tem observado o pet com atenção. Para identificar um cachorro estressado, confira algumas dicas e alertas, que com certeza vão melhorar a qualidade da vida do seu pet, e só depende da boa vontade do tutor. Os cães de grande porte, eles necessitam de um aporte nutricional, dentre eles a chondroitina, a glicosamina, né? Que são suplementos que ajudam a melhorar a articulação desses animais, né? A gente pensa que não, mas a mesma coisa que ver um carro trabalhar sem óleo no motor. Acaba que começa a rangir no motor e acaba que dá perda total. O cachorro necessita de um aporte nutricional para lubrificar essas articulações, querendo ou não é um peso muito grande, e com isso, com o passar do tempo, ele vai criando umas dores de articulação. Então, o essencial para um cão de grande porte, além do espaço, um piso que seja com áspero, não pode ser um piso liso, né? Que seria uma dica essencial. E a suplementação de chondroitina com glicosamina. Hoje em dia, né? O que mais se indica, tanto na linha humana, né? Que é o pé de galinha, o pé de galinha também é indicado para os cães. Você sempre está dando aí de três a quatro pés de galinha, dia sim, dia não, ou um dia sim, dois dias não, para estar fazendo com que tenha essa absorção um pouco melhor, né? Da chondroitina, glicosamina, né? Dessa suplementação que vai estar ajudando na articulação desse cão. Os cuidados básicos precisam ser frequentes ao caminhar, em especial em horários mais frios. Primeiro de tudo, uma alimentação de qualidade, né? Olhar bem o índice da ração, para ver se ela contém também o sulfato de chondroitina e glicosamina. Fazer a administração correta, não é deixar lá o pote cheio de ração para ele ficar obeso, que isso aí também ocasiona problemas futuros. Dar alimentação adequada, exercícios moderados, né? Porque você nunca fez o exercício que depois de ver essa matéria vai pegar o cachorro e andar 20 quadros. Não, moderadamente você vai aumentando a sua caminhada com ele. Animais de grande porte, você tentar fazer com que o bebedouro e o prato de comida dele seja um pouco elevado, não muito baixo, para também facilitar ele mastigar e ter uma mastigação correta e uma saciedade um pouco melhor da ração. E até mesmo para ele tomar água um pouco mais elevado. E os exercícios moderados, dia sim, dia não, dá uma caminhada com ele, lembrando sempre que tem que ser nos horários mais frios, ou pela manhã, ou no final da tarde, porque, querendo ou não, eles não têm sapato, né? Então o coxinho deles pode vir a queimar no asfalto. Então está escolhendo esses horários para estar fazendo essa atividade física com o animal. Tchau! 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 Tchau!